Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar algumas novidades e assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar do pacote chamado Darkfire que vai ser lançado muito em breve Eu já tinha comentado sobre esse pacote aqui no canal, só que é o seguinte, hoje de manhã todos os itens foram vazados dentro dos arquivos do jogo Ou seja, agora a gente já sabe a aparência dos itens dentro do jogo e também a raridade de cada um deles E como eu já tinha falado, nesse pacote vão ter 3 skins, 3 mochilas, 3 picaretas duplas e mais 3 envelopamentos E olhem só, cada skin vai ter uma raridade exclusiva, vai ter uma skin da raridade sombria, uma skin da raridade de lava E a skin da Ark e das sombras vai ser da raridade épica, mas eu não sei vocês, ultimamente a Epic Games está colocando várias raridades diferentes Então eu acho que essas skins, que são da cor preto e branco, tá ligado? Das sombras, merecem uma raridade exclusiva também, né? Então se você gosta muito desse pacote, já prepare seu dinheiro, provavelmente ele vai ser lançado no dia 5 de novembro E se você quer ver todos os itens já em 3D dentro do jogo, confere o final do vídeo que eu vou mostrar todos os itens para vocês, ok? E bom, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de ontem Tipo assim, a loja de ontem surpreendeu muita gente, mas não só por conta da volta do GoTrupper Também porque voltou a ceifadora, a famosa foice e a skin do miolo mole, uma skin que muita gente gosta também Que não voltava há muito tempo na loja Então a loja de ontem, né, deixou a galera muito feliz Por isso, deixa aí embaixo nos comentários se você comprou algum desses 3 itens aí que voltaram ontem ou não E bom, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar a respeito de uma homenagem muito bacana que a Epic Games colocou no mapa nessa semana Na atualização dessa semana, que aconteceu na terça-feira Eles colocaram algumas decorações de Halloween no mapa Modificaram também naquela pequena ilha no centro do mapa Mas não muita coisa Porém, tem um pequeno detalhe que eles colocaram que com certeza deixou um jogador muito feliz Tipo assim, no trailer dessa temporada tem uma cena que mostra o Gluposo pulando naquela cachoeira, tá ligado? E é o seguinte, no primeiro dia do capítulo 2 Um jogador chamado iFrost publicou um vídeo no Reddit em que ele tentou fazer exatamente isso Mas acabou dando tudo errado Olhem só o vídeo que ele postou há duas semanas atrás Como deu pra ver, ele tentou imitar a cena do trailer pulando na cachoeira Mas ele pulou na direção errada e por isso ele caiu de cara no chão Morreu por dano de queda, foi uma cena bem engraçada E no Reddit, essa publicação teve quase 17 mil upvots O que é muita coisa Até o próprio membro da Epic Games comentou que achou o vídeo bem engraçado Então, mano, olhem só, nessa semana Eles colocaram no mapa exatamente nesse local Onde o cara, né, foi eliminado, né, caiu no chão Uma lápide, uma placa de proibido nadar Exatamente Eles fizeram uma homenagem a esse jogador, tá ligado? Por conta desse vídeo Aí que a galera achou bem engraçado postado há duas semanas atrás Isso me lembra bastante Aquela lápide que eles colocaram lá na quinta temporada no Bioma de Deserto Por conta de um vídeo também publicado no Reddit Que acabou viralizando bastante na comunidade Por isso, parabéns ao Ifrost Foi o primeiro jogador a ter uma homenagem colocada no mapa nesse capítulo 2 E sinceramente, eu achei isso muito legal A Epic Games colocar uma homenagem no mapa, né, digamos que interagindo com a galera Enfim, achei uma parada bem bacana mesmo Para compartilhar aqui com vocês, caso você não sabia E bom, já que eu toquei no assunto do Reddit Olhem só esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Omancer Nesse vídeo, ele mostra um bug quando você usa o Magic Kit dentro da tempestade Só olhando o vídeo, né, com certeza você vai entender esse bug aí Olhem só o vídeo Como deu pra ver, manos Ele estava usando o Magic Kit dentro da tempestade pra se curar Só que o tempo, né, do Magic Kit pra usar é 10 segundos E esse tempo acabou no exato momento em que ele perdeu toda a vida Só que mesmo assim, ele acabou sendo nocauteado pela tempestade Aí você vai falar Ah, tudo bem, pode ser que o tempo da tempestade foi um pouquinho mais rápido que o uso do Magic Kit Beleza Só que mesmo assim, ele perdeu o Magic Kit que estava na mochila Ou seja, é como se ele tivesse usado o Magic Kit Só que mesmo assim, ele acabou morrendo, tá ligado? Não seja um bug bem sinistro quando você usa o Magic Kit na tempestade Então tome cuidado com isso, ok? E galera, agora falando da skin da Banana Zumbi, né Que eu comentei recentemente no canal Confirmado hoje pela própria Epic Games Que ela vai ser uma nova skin sendo lançada na loja Não vai ser um estilo gratuito Pra quem tem a skin da Banana na conta Que é uma skin de passe de batalha Ou seja, né, outra polêmica na comunidade Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso Porque é o seguinte Hoje à tarde, eles colocaram um trailer lá no Twitter Dessa nova skin que vai ser lançada hoje à noite mesmo Olhem só esse trailer aí Sinceramente, eu acho que a Epic Games adora a skin da Banana Porque há pouco tempo atrás, eles lançaram aquela skin da Banana Robótica Que fez parte de um pacote E eles também, né, fizeram um trailer pro lançamento daquela skin E agora, novamente, com uma nova versão de Banana sendo lançada Eles fizeram um trailer em homenagem a essa skin também E na descrição, eles escreveram o seguinte O Embananado sai de sua tumba em busca de ossos que lhe faltam Disponível hoje de noite Ou seja, se você tá afim de comprar essa skin Já prepare-se os The Bugs Ela vai ser lançada hoje à noite, né Lembrando que ela não vai ser um estilo gratuito Pra quem já tem a skin da Banana na conta Que será totalmente aí uma nova skin do jogo E, gurizada, hoje de manhã lançou os desafios da semana 3 E eu já postei um vídeo no canal, né Dando dicas para vocês de como resolver eles Só que é o seguinte Tem um dos desafios que é um pouco complicado E a galera tá tendo bastante dificuldade em resolver Que, no caso, é o desafio para você causar dano a oponentes Aí explodindo aquelas bombas de gás As bombas de gás ficam nos postos de gasolina, correto? Só que pra você causar dano nos oponentes Eles têm que estar bem perto dessa bomba de gás Por isso, é um desafio um pouco complicado Só que olhem só esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado Eyecatcher Ele mostra uma maneira muito mais fácil mesmo De você resolver o desafio Conferem só esse vídeo aí Como deu pra ver, é só você jogar o modo duplas ou o modo esquadrão Você nocautear um oponente, né Quando o oponente tá caído no chão Então você carrega ele até um posto de gasolina perto de você E você larga ele lá na explode A bomba que você completa o desafio De uma maneira muito mais fácil Eu espero que essa dica ajude bastante você E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre um item Que foi removido do jogo antes mesmo De ser lançado Eu estou falando de um envelopamento Olhem só No dia 22 de outubro, há pouco tempo atrás O leaker Firemonkey publicou no seu Twitter Esse envelopamento, né Que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Que se chamaria Devil Rock E sinceramente Eu achei o envelopamento muito bonito Só que naquela época Ele ainda estava sendo desenvolvido Ou seja Não tinha sido completado ainda, tá ligado? E olhem só Na atualização dessa semana Da versão 11.10 Que aconteceu na terça-feira Esse envelopamento Não foi mais encontrado Dentro dos arquivos do jogo Ou seja Ele foi removido pela Epic Games Eu sinceramente não sei o motivo Do porquê eles se removeram Porque eu mesmo Achei esse envelopamento muito bonito Mesmo assim que a gente sabe É que ele foi removido Dentro dos arquivos do jogo Mas Pra falar bem a verdade Eu já comentei várias vezes no canal Sobre itens Que foram removidos Dentro dos arquivos E logo depois Foram lançados na loja do jogo Então eu mesmo Não ia me surpreender Se esse item Fosse lançado muito em breve Mesmo assim Uma informação que a gente tem É que ele foi removido Dentro dos arquivos Então deixe aí embaixo Nos comentários Se você acha que esse item Merece ser lançado no jogo Ou não Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo Sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da skin da Banana Zumbi Que vai ser lançada Hoje à noite na loja E se você quiser comprar a skin Me Apoiando Você vai dar uma força tremenda Pro canal E além disso tudo Você também vai poder participar De um sorteio de 100 mil V-Bucks Detalhes do sorteio Aqui na descrição do vídeo E também comente O que você achou Da homenagem colocada no mapa Nesta semana Pro jogador Que teve um vídeo viralizado No começo dessa temporada Que ele acabou caindo da cachoeira E morreu do lado dela Um vídeo bem engraçado E agora Teve uma homenagem colocada no mapa E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E também aquele seu amigo Que não consegue completar O desafio liberado hoje Que é para você causar dano Explodindo aquelas bombas de gás Pra ele ficar sabendo da dica Que eu falei no vídeo Com certeza Vai ajudar muito ele Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí 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 Tchau.